O bandido entra no lote baldio. A câmera de circuito não consegue alcançar, mas ele pula o muro do fundo de uma casa. Pouco tempo depois, ele sai de lá tranquilamente, carregando uma televisão de 42 polegadas e um aparelho de som. O bandido cara de pau entrou, foi por esse lote aqui, ele caminha tranquilamente, pula aquele muro lá na frente, que é um muro até alto e tem cerca elétrica, mas isso não o impediu de passar para casa. Lá dentro, ele pegou a televisão, o som colocou debaixo do braço, conseguiu pular do lado de cá, pensa o tanto que o cara é ninja e levou tranquilamente as coisas embora. Essas imagens foram gravadas do circuito de segurança da casa do Rubens. Rubens, quando você viu essas imagens, o que passou na sua cabeça? Pai, eu me senti muito... fiquei com medo, para dizer a verdade, porque a luz do dia, em plena 4 horas da tarde, o cidadão vem nessa tranquilidade toda, faz esse roubo, esse furto e sai naturalmente, andando como se não tivesse acontecido nada. Então, assim, o que a gente pede aqui para a região é uma atenção melhor, uma atenção maior com o policiamento. Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Só na nossa rua aqui já aconteceram mais de 10 furtos. Então... Tudo dessa forma, a luz do dia? Tudo, a maioria, 90% foi a luz do dia. O dono da casa furtada é o Osvaldo. A felicidade de comprar a casa própria durou muito pouco. A gente mudou para cá tem mais ou menos um mês só, que a gente conseguiu comprar essa casa aí. Aí a decepção é muito grande. O cara não vai sair com a televisão de apenas costas para andar muito, com certeza ele é aqui da região. E vem fazendo esse estrago aqui na rua nossa aqui, ó. A casa já foi assaltada? A minha não, mas a casa do meu vizinho, assim como eu mudei para cá, com cerca elétrica e tudo, eles conseguiram entrar e levar os pertences dele aqui do lado da minha casa. Os moradores estão cansados de tantos roubos e pedem mais segurança. A gente quer mais patrulhamento da polícia, que a polícia passe mais, que escute as nossas ligações, né? Quando a gente vê, a gente tem um grupo da rua, então às vezes a gente vê algo suspeito, né? Então a gente pede para que eles venham e eles venham.